É isso aí galera, tô gravando aqui nesse visu maravilhoso aqui, muita montanha aqui na Colômbia, como vocês podem ver. Muito bacana aqui, gosto muito desse lugar. Tem um mirante aqui também, dá pra ver Medellín e pela noite fica muito bacana também, muito da hora. Fala aí galera, como é que tá, belezinha? Eu tô aqui tostando nesse sol aqui. Eu não sabia o que que tá fazendo tanto sol aqui. Na verdade não tá tão, não tá tão assim, o dia tá um pouco nublado, mas tá fazendo muito sol aqui. Tá com sol na cara, eu acho que eu vou me queimar, como já tô queimado aqui no meu braço de outra vez que eu vim aqui de bicicleta. Mas é isso aí. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, vou ensinar pra vocês como utilizar algumas coisas do português, que a galera que fala espanhol erra muito quando tá falando, ok? Eu já publiquei outros vídeos também com alguns erros que as pessoas que falam espanhol cometem frequentemente. E recomendo, altamente recomendo esses vídeos, porque são erros muito comuns, inclusive pra pessoas que vivem no Brasil. Pessoas que são de outro país, mas que vivem no Brasil. Beleza, então, olhando aqui no meu caderno eu tenho o uso do I e do É. Basicamente você fala, eu vou pra casa do meu amigo e depois disso eu vou pra casa da minha mãe, da minha família, ok? Então eu vou comprar esse caderno e uma mochila, beleza? Isso é o I sem acento. E o outro, que é o É, é do verbo ser, ok? Você é a sua nacionalidade, ok? Ou seja, eu sou brasileiro. Você é o quê? Qual é a sua nacionalidade? Você é o quê? Colombiano, argentino? Então eu posso perguntar pra alguma pessoa, você é amigo dessa menina? Vamos supor que eu tenho interesse em uma menina, eu quero conversar com ela e tal. Aí eu pergunto pra um amigo, cara, você é amiga dela? E ele fala, é, eu sou amigo dela, ok? Então é muito simples, o I e o É. O outro também é o Mi e o Min, ok? M-E e M-I-M. Então eu posso falar, eu vou me levantar desse banco aqui, ok? Eu vou me levantar, eu vou me encontrar com um amigo, eu vou me encontrar, ok? Não cometam o erro de falar, eu vou me encontrar com tal pessoa, porque até brasileiros mesmo cometem esses erros, ok? Então você fala, eu vou me encontrar com uma pessoa, porque ela vai entregar uma coisa pra mim, ok? Pra mim, pra minha pessoa, M-I-M. O outro também que a galera se enrola muito quando tá escrevendo é o C-SE e o C-SI. Se escreve diferente, mas a pronúncia é a mesma, ok? Se, eu falo se você se preocupasse com a gente, você teria feito tal coisa, ok? Mas você só se preocupa com si mesmo, ok? Com a pessoa, ok? Com si mesmo, é como no espanhol, você só se preocupa com si mesmo, com você mesmo, ok? E quando você fala SI, você pode falar, ei, se levanta desse banco, ei, vamos se levantar pra ir pra tal lugar. Muitas pessoas perguntam, eu devo falar tipo, levante-se ou arrume-se? E olha só galera, no Brasil não é muito comum que a galera fale assim, tipo, levante-se, arrume-se que vamos sair. A gente fala se arruma, ok? Isso vem antes. Se arruma que a gente vai sair. Vocês sabem que eu sempre explico o mais prático pra vocês. Pode acontecer de chegar um professor que vai falar pra vocês, Ah, mas essa é a forma mais informal e tudo mais. Sendo que, quando vocês chegarem no Brasil, a galera fala de forma informal, ok? Literalmente, quando você tá aprendendo o idioma, você primeiro aprende a parte básica, ok? Como as pessoas falam na rua, e depois você dá aquela polida no idioma. Então, se você quer falar todo formal, todo uau, uau, ok, beleza. Mas você não se preocupa com isso nesse momento, ok? Você faz isso depois. Galera, esse é clássico. A galera não entende a diferença entre longe e longo. Muito simples, ok? Eu posso falar que eu tô na Colômbia, e a Colômbia fica muito longe da Austrália, ok? Fica muito distante, muito longe da Austrália. Quando você fala longo, é de comprimento, ok? Alguma coisa que é muito longa. Eu falo, essa rua é muito comprida, é muito extensa, é muito longa, ok? Não é curta, é longa, beleza? Essa menina tem um cabelo longo. A menina não tem o cabelo longe, ok? Não tem nada a ver. Aí você pode falar, caramba, de longe, ou seja, vendo de longe, eu até pensei que o seu cabelo era de tal cor. Mas depois que eu me aproximei, que eu cheguei mais perto, aí eu vi que era outra coisa. Aí sim você pode falar de distância, ok? De longe, quando eu vi. Mas se você quer falar de tamanho, aí você falaria longo, ok? É muito longo isso, é muito, um filme também, ok? Se você assiste um filme, O Senhor dos Anéis, ok? Que é muito longo, eu ia falar largo, é muito longo o filme. Então você não vai falar que o filme é longe, ok? Não, o filme é longo, é muito comprido, é muito extenso, é muito demorado, beleza? Eu vou deixar uns exemplos aí no final, porque eu sei que muitas vezes as pessoas aprendem muito vendo também. Sim, eu estou falando para vocês aqui, vocês se conscientizam disso, mas é bom também que você veja como se escreve, como se faz uma frase com isso, ok? E sempre que vocês aprenderem alguma coisa, galera, façam frases, e frases que tenham sentido, frases que a estrutura da frase entrega o significado da palavra, do artigo, do que seja que você está analisando nesse momento, ok? Beleza então, continuando a gente tem um extra, ok? O que eu vou deixar para vocês aqui, não é tão grave isso, ou seja, você aprende fácil, não é tão difícil de aprender, com pouco tempo no Brasil você já aprende como é que se escreve isso, o fui e o foi, ok? Quando eu falo que eu fui para uma festa, é que eu fui, com U-F-U-I, eu fui para tal lugar, eu fui para uma festa, eu fui para a casa de um amigo, e se é a terceira pessoa, ou se você está falando a gente, que é o grupo de pessoas, você fala foi, com O. Então eu falo, a gente foi para tal lugar, ontem, ok? Nós fomos, ok? Já seria no plural aí, nós fomos, mas a gente está falando do foi, então, beleza, então você fala, você foi, ele foi, a gente foi, tem até lugares no Nordeste também, do Brasil, que usa muito o tu, e as pessoas falam, tu foi, tu foi para onde ontem? Não está gramaticalmente correto isso, mas a galera fala assim, ok? Tu foi, tu vai fazer o que? Tu vai comer o que? Tu vai, ok? Isso é muito comum no Nordeste do país, e se eu não me engano também, no Sul do Brasil, se usa muito tu, então vocês vão ver que existe tu também no português, ok? Não existe só você, se você fala tu, seria mais informal, uma pessoa que você conhece e tudo mais, mas se você fala você, aí já é uma coisa mais formal, ok? Uma pessoa que você apenas, você já conheceu agora essa pessoa, aí você fala você. Então é isso aí galera, espero que tenha ficado claro aí, qualquer dúvida, deixe um comentário, e eu altamente recomendo os outros vídeos, ok? Aí no final do vídeo, eu vou deixar alguns exemplos, para que fique bem claro, beleza? Até mais, desculpa aí estar usando óculos, mas porque o sol aqui está forte, ok? Olha só isso aqui, não sei nem se dá para ver, mas está aí queimando, beleza? E a iluminação fica melhor assim, ok? Então, até a próxima galera, valeu, abração! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa